Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai. Lá vai uma xamana, bem longe se vai, pescando o remanço do rio Paraguai.